Fala turma, como é que vocês estão? Chegou um Corsa Classic agora no guincho aqui, 1.6, não é o 16 válvulas, mas olha aqui ó, já tem uns 15 cavalinhos a mais aí, só pelo adesivo aí da Hightower. E o que acontece com o nosso Corsa aqui ó, ele chegou aqui no guincho, o cliente mandou pelo ato ali só, mas o carro não pega, eu acho que é motor de partida. Será que é motor de partida? Vamos lá dar uma olhada, vamos lá dar uma olhada. Ó o carrinho tá impecável cara, Corsa impecável velho. E a gente vem aqui ó, deixa eu desligar aqui ó, liguei a chave, belezinha? Vou dar partida. Opa! Ó a luz interna, ó ó ó! E isso aqui é bateria, isso aqui é bateria. É bateria, vamos fazer um teste de bateria. Vamos pegar o produto aqui, vamos fazer um teste de bateria. Esse carrinho aqui é bateria, com certeza é. Vamos lá então, vamos pegar a ferramenta. Vamos lá turma, agora a gente já tá iluminado aqui, já temos com o nosso Watt 350 aqui da Snapple. E a gente vai ver aqui ó, o CCA da bateria, ele tá ali ó. Vamos ver se a gente consegue focar nele. Tá ali ó, CCA 320. 320 então, beleza. Beleza? Então vamos lá. Bateria, automóveis, volts normal, CCA de 320. aqui. Carregar e teste. A bateria ela tá com 12% de CCA. 12% de CCA. É. Vamos fazer o seguinte então. Vamos dar uma carguinha nessa bateria, né? Vamos dar uma carguinha nela e a gente vai descobrir o que que ela vai fazer. Vamos ver se ela tem. Vamos ver aqui. A bateria hoje ela se encontra com 7,8 volts. Extremamente baixa. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma carguinha na bateria e depois a gente cessa ela de novo. Eu tô fazendo uma carguinha aqui na bateria, vou deixar a carga aqui uns 40 minutinhos aqui numa semi rápida e depois a gente vai ver se o carro vai voltar a funcionar. Se voltar a funcionar, show de bola. Vamos ver o que acontece aí. Daí a gente faz um novo teste na bateria e depois com a carga completa dela. Beleza turminha? Vamos aguardar. A carguinha da bateria foi feita, tá funcionando, mas eu noto que ele tá sempre um pouquinho acelerado e tem um barulhinho de ar puxando, entendeu? Vem aqui, olha. Olha só. Vem ali, ó. Vou pegar uma lanterna e botar em cima. Vem aqui, ó. Caninha do hidrováculo ali, ó. Ó, ó. Olha aí. Ó só. Chega a falhar o carro, né? Eita, a gente vai descobrindo coisinhas. Pronto, agora o carro não pega, tem antifurto. Vamos descobrir onde é que é esse antifurto. Será que eu ainda descubro como era antigamente? Antigamente eu ia aqui, cara. Era rapidinho descobrir essas coisas porque eu trabalhava em som. Vamos ver aqui, aqui, aqui. Não, 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 não. Não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é ali. Não, não é ali, não é ali. Ah, não descobri. Ó, já tá funcionando aqui, tem aquela entradinha falsa de ar ali que a gente vai corrigir. E aqui, ó. Carregando 13.85. Tá carregando show de bola. Nosso problema realmente é a bateria que já deu o que tinha que dar. A bateria tá até solta aqui dentro, ó. Tá solta. O pessoal deixou solta ali a bateria dentro. É triste, né? E aqui, ó. Aí. Fazer o que, né? Ah, beleza. Vamos montar o orçamento, passar pro cliente e vamos ver o que ele autoriza aí pra nós. Então vamos lá, turma. Carro desligado aqui. A bateria já carregou, certinho? Teste de bateria. Vamos lá. Pá. Aqui. 12 volts. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Pronto. Bateria normal. CCA320. Teste. Carga completa agora, né? 66% de CCA. Substituir a bateria. É. Essa bateria aqui já deu os doces dela. Então a gente vai montar o orçamento aqui pro cliente. Uma bateria. Vamos botar aquele vedante lá do hidrovaco. E vamos ver o que ele vai nos dizer assim. Se quiser ver mais alguma coisinha, a gente vai ver mais alguma coisinha. Se não quiser ver mais alguma coisinha, tá resolvido por aqui. Mas ao princípio, como ele nos disse que era um motor de partida, tá descartado. Tá perfeito o motor de partida, funcionando muito bem. É só isso aí. Só esqueceu de falar pra nós que tinha um antifurto lá, mas a gente já descobre, né? Aqui, nós é assim mesmo. Tá? Deixou, dorminha? Vamos lá. Vamos ver o que o cliente vai nos dizer. Então é isso, galera. Aqui, ó. Comprei agora a borrachinha aqui. Vamos ver se eu consigo focar nela, né? Vamos ver. Ali, ó. A borrachinha essa aqui é a velha, tá? Ela rasga com o tempo aqui no meio, ó. Vocês estão vendo aí? E permite uma passagem falsa de ar no carro. Vamos lá, ó. Eu já instalei lá a borrachinha nova. Vocês vão ver lá, lá no fundo. Vamos ver se eu consigo pegar lá. Ali, ali, ó. Vocês estão vendo lá, né? Belezinha. E a ponta mangueira eu já botei um lubrificante ali. Que é um lubrificante para borrachas para a gente poder inserir ali. Porque agora ela está justinha, né? E agora é aquele trabalho difícil de botar uma cidade grande dentro de uma cidade pequena. Aí, beleza. Eu vou desligar aqui que eu vou encaixar ali que eu preciso das duas mãos para trabalhar. Pronto, galerinha. Tá lá, ó. Consegui encaixar o negocinho lá, ó. Agora é só limpar ali que vai ficar show de bola. Mas eu vou limpar depois que eu comer meu pão com patê. Que é o que sobrou para a gente que ainda, né? É pão, patê e óleo 10-30. Café dos mecânicos. Isso aí. Vamos trabalhar um pouquinho então. Fala, turma. E agora aqui, ó. O cliente já pediu para a gente dar uma moral nesse vazamento aqui. Já tem óleo errado no câmbio aí. Aqui é um Dexon 3, não é esse óleo mineral que está aí. Vamos fazer as substituições do óleo do câmbio. Vamos trocar esse retentor. E pediu também para dar uma geralzinha nos bicos aí, né? Porque faz muito tempo que ele não faz os bicos. Então, é isso aí, turma. Vou começar a desmontar aqui, solicitar as peças. E é nóis que heróis. Vambora trabalhar. É, turma. Sabe aquele momento de depressão que a gente está aqui, ó. Vou tirar a roda e começar a fazer os trabalhos, né? Daí eu boto minha pneumática porque eu não gosto de fazer força, né? Quem gosta de fazer força aí é outras coisas, né? Eu não gosto. Não sai. Não sai porque o infeliz apertou a roda demais. Desgraçado. Vou soltar isso aqui agora. Que tristeza. Pra saber, né? Vai beber, né? Viper, dozo. Pode ter mesmo. Vamos lá. Vamos lá. O que simpônio. Eu estou visitando. Cântios vai receber né? Tá ali, turma Tirei ali tudo bonitinho Deixa eu dar um zoom lá O retentor parece que é novo É, foi trocado Só que o cara fez Bateu até o fundo Por que ele não botou no fundo lá no toba dele Mas olha É um filho da mãe Retentor novo, só que estragou Bateu demais, daí trava aqui embaixo O troço Aí ele fica deslocado, fica vazando o óleo Aí o Tchê vai lá e me bota um óleo Errado aqui, né Mas tá tudo certo, vamos botar um retentor novo O óleo correto e vai voltar a funcionar Direitinho esse carrinho aqui Mas é brabo, né A gente leva em qualquer lugar Aí os caras fazem coisa Depois tem que pagar duas vezes pro meu serviço É, normal Então só pra ilustrar aqui pra vocês, a gente tira o pivô Aqui embaixo, solta ele aqui, solta o terminal de direção E desloca o eixo completo Sem ter que desmontar muita coisa não, tá Belezinha É isso aí Vou tirar o retentor ali fora A gente bota uma chá de fena grande lá E faz uma alavanquinha aqui, ó E salta ali fora Vai chegar peça nova Já vamos substituir esse óleo Vai ficar tudo certo Então já chegou algumas peças pra nós aqui, ó O Valvoline Dexon 3 Que é o original ali, né O Dexon 3 é o original Não que o Valvoline seja Mas o Valvoline marca boa pra caramba O retentor aqui Esse reticado aqui, ó Original GM É isso aí Agora vamos fazer a instalação de tudo ali Eu vou colocar o retentor lá Ô mão suja Então vamos chamar de mão suína também É, azar Eu vou instalar o retentor lá E vou mostrar pra vocês qual é a distância Que ele tem que ficar ali Aí depois eu monto tudo ali A gente bota o óleozinho E fica, ó Showzinho Já tirei o cárter Olha aqui, ó Isso aqui não é Dexon 3 não, gente Tá? Depois do câmbio do corça quebra O pessoal vai ficar chorando aí, né Tá ali, ó A gente vai limpar ele bonitinho E vai instalar todo o retentor Naquele lugarzinho lá Ó lá Já tirei o retentor velho Tá tudo certo Deixa eu trabalhar aqui E eu vou chamar vocês Que já é tudo pronto Ali, turminha Só pra vocês saberem Como é que fica o retentor, ó Ele fica bem face a face Ali com o câmbio, tá? Não adianta bater ele muito lá dentro Porque o seguinte Vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó Se botar ele muito lá dentro Deixa eu focar aqui Aqui, ó Olha onde é que vai pegar O retentor vai pegar só na pontinha E ele tem que trabalhar aqui no meio Então aí é esse o problema Se bater muito lá pra dentro Fica uma pouquíssima área de vedação Aí não adianta Então ele fica bem na rente O câmbio lá Pra trabalhar aqui no meio Dessa pista aqui Fechou? Dicas valiosas aí, hein? Tá aqui, galera Já fiz aquela limpeza bacana Aqui, ó Em tudo Vamos passar só mais um thinnerzinho ali Bacaninha E aqui tá a nossa tampa do cárter, ó Já limpa, escovada E direitinho Agora a gente vai passar A junta aí E montar no lugar direitinho Depois a gente já bota o óleo E vamos limpar esses bicos aí E aí, pessoal O que vocês acharam agora, hein? Topster, né? Aí ficou bacana Protor de cárter no lugar O carterzinho do câmbio Já no seu devido lugar Também com os parafusos Indevidamente torqueados Juntinhas novas E tudo limpo Conforme o possível É isso aí Mantenção tá quase pronta Vamos continuar com o restante Que falta aí, já Aqui, galera Já tirei os bicos aqui Pra gente ver Pra trabalhar já, né? Então O que que a gente encontra aqui, ó Olha só Vamos ver se a gente consegue Focar nisso aqui, né? Ali Focou Beleza Tá aqui os bicos Daí tem a travinha plástica O bico E esse aqui não tem a travinha plástica A travinha já tinha sumido lá Deve ter sugado pro motor, né? Tão velho que tá O que a gente vê aqui também, ó Vamos ver se a gente vai focar nisso aqui Ó As borrachinhas tão bem ardidinhas já Bem ressecadas Bem ressecadas Olha só Épa, não tá focando Tá ali, ó Tá ressecadinha a gente vai trocar também Tá? E vai limpar esses bicos Porque a coisa ali não tá legal neles, né? Opa A câmera foca o que tá lá atrás, né? Ali Olha aí Aqui também Mesma coisa Tá sujinho Aqui já tá faltando Ô câmera Foca no bico Que tá na frente Ali Pronto Mesma coisa aqui Mas olha que coisa, gente Depois a gente joga uma câmera na parede A gente é bravo É revoltado com a vida, né? É difícil, né? Difícil, né? Vamos dar zoom Vamos dar zoom Olha só Olha só que coisa Pronto Agora sim Agora eu consegui Agora eu consegui Acertei ela Olha aqui, ó As borrachinhas são todas destruídas, ó Tudo bem ruidinhas Coisas, tudo, ó Aqui também é a mesma coisa Opa Olha o dedo cortado É Cortei o dedo ali, ó Acontece Tá ali, ó Então tá Vamos testar essa Vamos testar esses bicos aí Quero mostrar pra vocês aí Eu desmontei Fazer aquela pré-limpeza, né? Mas olha aqui, ó Olha essa borrachinha Toda deformada, ó Isso aqui logo, logo Ia começar a vazar Combustível aí, né? Deixa eu dar um zoom aqui Pra ficar melhor Vocês estão vendo ali? Coisa feia, né, gente? Vamos testar isso aí agora Vamos lá, então, turma Vamos fazer um spray aqui, né? Pra gente poder tirar todo o ar dos bicos Beleza Spray feito Vamos fazer uma vedação Três bar de pressão E temos um bico E temos um bico gotejando aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver aqui Deixa eu pegar a câmera aí Vamos tirar o dali Olha lá, ó Vamos fazer outra vedação Olha lá Bico gotejando ali, ó Os outros não Então tá aí a falha Que o nosso amigo tinha aí no carro dele Beleza, então Agora que a gente já viu Que tem um bico gotejando O que nós vamos fazer? Vamos fazer um teste de equalização, né? Com certeza vai dar diferença Vamos fazer um teste de equalização Está aí, galera Tem uma leve desequalização Não é tão grave quanto eu pensava Mas está aí, né? Ficamos aqui com 51 49 52 E 52 Então Tem o que dizer equalização? Tem Provavelmente nós temos umas sujeiras aqui Indo da peneira Mas a gente vai fazer o quê? Agora eu vou tirar as peneiras fora E vamos fazer um ultrassom nos bicos Até eles ficarem bons Bom, turma Já chegou aqui algumas coisas pra nós, ó Isso aqui é as telinhas da DSC As travinhas da ponta do bico Da DSC também E os anéis de vedação também Tudo DSC Então, beleza Agora a gente vai fazer o nosso teste aqui, né? Vamos fazer uma vedação Já pressurizou aqui na máquina E não temos nada de gotejamento mais Beleza Vamos fechando aqui Agora vamos fazer um auto-check Vamos iniciar Vamos ligar o estrobo E vamos ver a mágica acontecendo aí, né? Vamos lá Olha aí que beleza, hein? Olha que beleza, hein? 58, 58, 57, 57 Fechou? Tá beleza, já melhorou bastante aí Aumentou a nossa injeção, equalizou e não temos mais gotejamento Vamos fazer mais uma vedação Ó, pressão na bomba e nenhum gotejamento mais É isso aí que a gente queria Agora vamos montar os reparos aqui, as telinhas e vamos correr pro carro Tchau Agora sim, turma Olha aí Os nossos bicos já estão ali prontos, ó Com as suas travas, vedantes e telas colocadas, como eu mostrei aí E aqui tá As travas, as telas e os vedantes antigos aí, ó Um de cada tipo, tudo arrebentado, já tudo mal Então limpeza de bico aí não é besteira, gente Agora a gente vai montar tudo na flauta e levar de volta pro carro Então, turma, já tô com o PDR aqui Puxei aqui os códigos de falha e, ó Zero código Show de bola, hein? Agora vamos voltar aqui Motor Cuidados Show Agora vamos dar partida nesse carinha aqui E vamos ver ele funcionando E ver como é que ele tá, né? Deixa eu afastar essa câmera um pouquinho aqui Aí Peraí, peraí, peraí Calma aí Pronto Hehehe Agora ficou bom Vou dar partida aí, né? Errou! Sem bateria Já volto Voltei Funcionando já Vamos ver a gente como é que tá as nossas situações aqui Aliás São bateria 13.7 É Não, não, não Não, não Não, não Tá, não, não Tá bom Dois mil anos depois O som já trabalhando muito bem E aí, que pobre Aliás 2140 milivolts Até 729 milivolts Show de bola E agora Vou deixar ele trabalhando um pouquinho e depois a gente volta aí. E é isso aí, gurizada menores. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal, ativa aquele sininho bacana, não deixa de perder os próximos vídeos. Indica esse vídeo para um amigo e você que está aí precisando de uma manutenção no Porsche, alguma dica bacana, tira suas dúvidas aqui no comentário. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri